Este, Independente, um dos personagens do livro Movido pela Eternidade. Como o próprio nome diz, ele vive da forma que quer, pois ele questiona a existência de um Deus. Ele não consegue acreditar que existe um ser que ele nunca viu e que exige sua lealdade e obediência. Mesmo tendo frequentado a escola bíblica quando criança, ele não vê razão para acreditar que existe uma certa cidade celestial, um Deus que vai julgar todos os dias em um lugar de castigo para aqueles que não seguiram seus mandamentos. Por isso, ele se recusa a obedecê-los. A única exceção é quando esses mandamentos são do seu interesse. Mesmo tendo aprendido que um dia todos nós iremos prestar contas de nossa vida aqui na Terra, ele preferia ignorar esse suposto julgamento e acreditava que tudo isso era uma forma de manipulação para manter as pessoas sob controle. para ele, a vida era muito curta para se preocupar com algo que não se sabe nem se vai acontecer. Por isso, o melhor a fazer é aproveitar. Assim como seus colegas da escola bíblica, Independente recebeu uma missão específica para sua vida aqui na Terra. Para cumprir essa missão, recebeu também uma porção inicial de 55 mil talentos. Com este valor em mãos, ele foi liberado com algumas instruções finais. Ao se ver livre para usar seus talentos da forma que ele melhor entendia, ele imediatamente foi a uma festa a celebrar sua autonomia. Ele ficou impressionado com a quantidade de talentos que recebeu, mesmo tendo transgredido várias das regras que aprendeu na escola bíblica. Esta quantidade de talentos superava a de muitos colegas que eram fiéis aos ensinamentos bíblicos. Ele pensava ser um desperdício o fato de caridade e enfraquecida terem gasto seu tempo em aulas segundo ele inúteis e mesmo assim terem recebido tão pouco em troca. Isso aumentava sua dúvida sobre a existência de Deus e se de fato realmente valia a pena ser fiel a tudo o que é ensinado na Bíblia, além de reforçar sua visão de que era tudo um engano da religião para controlar suas vidas jovens e impedi-los de serem níveis pensadores independentes. Ele já havia gasto parte do seu dinheiro mais rápido do que pretendia, iniciou um negócio de venda de veículos e descobriu que era um grande vendedor. Quando suas finanças se multiplicaram, ele se expandiu, dedicando-se a outros empreendimentos nos quais também obteve sucesso, acumulando mais e mais patrimônio. Ele percebeu rapidamente que o dinheiro era uma fonte de influência impressionante, inclusive atraindo mulheres. Independente não frequentava mais as reuniões da igreja, mas ainda era considerado um bom cidadão pela maioria, pois eles apreciavam o apoio que ele dava aos projetos comunitários. Sua vida parecia perfeita. Certo dia, depois de viver muitos anos da forma que desejava, Independente se viu em um lugar completamente desconhecido e surpreendente. Ele passou por um local onde havia dois auditórios. Um deles tinha o nome de Salão da Vida e o outro, Salão da Justiça. Neste momento, Independente sentiu-se estranhamente perturbado, quase aterrorizado. Ele percebeu que estava errado durante toda a sua vida. Pois, obviamente, a tal cidade celestial, assim como seu rei, de fato existiam. Ao mesmo tempo que começou a lamentar o fato de ter dado pouca atenção ao assunto, ele tentava se consolar ao lembrar a respeito do que ouviu sobre o amor e misericórdia do eterno rei. Naquele instante, assuntos como justiça e santidade não lhe eram agradáveis e ele passou a desejar ter dado mais atenção a isso durante sua juventude. Ele tentava se acalmar, lembrando-se de como havia sido um bom cidadão e prestado serviços voluntários. Ao mesmo tempo em que ficava entusiasmado para ver finalmente o grande rei, do qual sempre ouvira falar, uma certa dose de medo tomava conta quando ele lembrava o quanto o havia ignorado durante toda a sua vida. Independente, começou a olhar em volta para se dar conta de quem estava em sua companhia e percebeu que estava entre os piores, pois ele reconhecia ladrões, trapaceiros e alcoólatras. Ali havia tanto preguiçosos quanto aqueles que trabalhavam unicamente em benefício próprio. Seu medo aumentou e quando o pânico ameaçava a dominá-lo, ele viu enfraquecida, o que o deixou aliviado, pois lembrou-se de que em sua turma ela era uma das mais fiéis e sinceras. Bem, se ela estava naquele salão, provavelmente as coisas acabariam bem. A certeza da salvação veio ao se deparar com um antigo professor da escola bíblica, chamado de Vida Dupla. Agora sim, ele tinha certeza de que tudo ia dar certo. Um grande entusiasmo tomava conta, pois em breve eles veriam o próprio Deus. Havia chegado a hora de entrarem em seu verdadeiro propósito e no destino que lhes fora prometido. Estavam todos encantados com a beleza da cidade celestial. Será realmente verdade que eles passariam o resto de suas vidas em um lugar tão glorioso? Todos os que esperavam ali sabiam que haviam seguido a Deus, mas mesmo assim ainda pairavam uma certa dose de medo enquanto aguardavam para ver o seu rei. Ao ser chamado para o salão da justiça, a apreensão tomava conta de independente, afinal, ele sabia que logo teria que se apresentar diante do grande rei. Ao dar os primeiros passos dentro do salão, seu corpo tremia e ele ficou completamente desorientado com o que viu. O auditório era mais espetacular do que qualquer coisa que ele pudesse ter imaginado. Havia muitas pessoas e todas elas eram incrivelmente belas, pois seus corpos haviam sido transformados. Ao avistar um trono, observou quem estava sentado sobre ele e logo percebeu que aquele era a fonte de toda a majestade daquela cidade. Este deve ser o grande rei, pensou o independente. De repente, ele passou a acreditar profundamente naquele cuja existência ele havia questionado durante toda a sua vida. A cada passo que o independente dava em direção a ele, seu terror crescia. Qualquer vestígio de confiança que ele pudesse ter tido desaparecia completamente. De repente, ele tentava manter a compostura, repetindo para si mesmo que estava se aproximando de um líder misericordioso. Então ele finalmente observou em seu trono o grande rei e lembrou-se de uma passagem que até então parecia só mais uma entre tantas. De repente, Deus olhou diretamente nos olhos e disse Antes que ele pudesse pronunciar uma só palavra, uma enorme tela acima do trono começou a exibir um retrospecto, desde o primeiro até o último dia de sua vida na terra. Cada ato, palavra e motivação eram exibidos e revelados àquela multidão de testemunhas. Foi então lido um versículo em alta voz, já conhecido de independente. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Independente se envergonhava ao ver os seus atos serem exibidos. Deparar-se com tudo aquilo diante de uma assembleia tão grande era algo constrangedor e chocante. O que parecia insignificante e até inofensivo no mundo em que ele vivia, agora parecia terrível diante daquele glorioso juiz e das testemunhas. Ele estava aterrorizado com seu próprio comportamento. Como ele pôde ter sido tão tolo? Ele esforçou-se para encontrar alguma esperança, pois ele achava que ainda havia mais atos bons do que maus. O rei então perguntou ao chefe dos escribas, o nome de independente está escrito no livro da vida? Ele respondeu, não meu senhor. Então o rei declarou a sentença, independente, você é culpado por escolher uma natureza maligna e deve ser levado ao lugar preparado para Satanás e seus anjos, para passar o resto de sua vida no tormento das trevas. Chocado, independente, clamou, Senhor, mas por que? Você não acreditou em mim, respondeu o rei. Você conhecia as escrituras que dizem, não há salvação e nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Independente continuou, Mas, senhor, e quanto às minhas boas obras? Elas não foram maiores que as mais? O senhor respondeu, Não se trata de você quebrar a lei muito ou pouco, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Independente reuniu um pouco de ousadia e respondeu, Então, como alguém pode ser salvo? Deus lhe disse, Há muito tempo, por causa do meu amor pela humanidade, paguei pessoalmente o preço pelas leis que foram e que seriam quebradas pelos homens. Por isso, a salvação não vem por obras, mas sim pela fé, quando se crie em mim. Mas você rejeitou o que eu fiz para salvar a sua vida. Atônito, independente, ficou em silêncio por alguns instantes e depois tentou novamente argumentar, buscando algum fio de esperança. Então, tudo o que eu fiz foi por nada? O rei respondeu, Está escrito, Porque o maligno não terá bom futuro e a lâmpada dos perversos se apagará. Independente, foi pego de surpresa pelas palavras do rei e permaneceu mudo. Ele lamentou todas as reuniões e aulas que deixou de frequentar. Talvez, se ele tivesse comparecido, poderia ter ouvido, ser confrontado com a verdade e se arrependido. Depois disso, ele argumentou novamente, O senhor está certo, mas como pode me mandar para o inferno, sendo um rei misericordioso? Deus respondeu, É exatamente por causa da minha misericórdia que o estou mandando embora. Ao escolher gastar seu tempo na terra da forma que bem entendeu, você escolheu permanentemente a sua natureza, que é a de Satanás. Como eu poderia ser misericordioso, se permitisse que a sua imoralidade poluísse a pureza desta grande cidade? Eu colocaria os inocentes do meu reino no caminho do perigo, pois assim você corromperia milhares de vidas puras. Você escolheu seu próprio caminho e será recompensado por isso da mesma forma que aquele a quem você escolheu, o próprio Satanás. Logo em seguida, o rei ordenou aos serventes, Amarrai-o de pés e mãos e lança-o para as trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Gridos de horror tomaram conta de Independente enquanto ele era amarrado e levado em direção à saída. Enquanto isso, todos os outros contemplavam com tristeza o destino de alguém que escolheu desprediçar sua vida de forma tão insensata. Enquanto ele era retirado do local, lia-se em voz alta o seguinte versículo Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do cordeiro, para que eles assistam direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os empolhos, os assassinos, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica a mentira. Esta foi a história de Independente. Assista aos vídeos dos outros personagens para aprender ainda mais sobre o que a Bíblia ensina a respeito da vida após a morte. E claro, confira também um resumo completo do livro aqui no nosso canal. Os links estão na descrição. Às vezes assim, você está edificando sua vida e se preparando para um grande dia pelo qual todos nós iremos passar. Se você quer ter acesso a mais vídeos com resumos de livros cristãos que vão ajudar a fortalecer a sua fé, se inscreva em nosso canal. Se este conteúdo te abençoou, deixe seu like e abençoe a vida de alguém compartilhando este vídeo. Muito obrigado por ter assistido. Obrigado. 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 Obrigado.